A Prefeitura de Cambé está inaugurando um centro de reabilitação que passou por uma grande reforma, recebeu novos equipamentos. Mais de 2 mil pacientes do SUS podem fazer agora fisioterapia e hidroginástica nesse local. Quer ver a matéria? Coloca no ar. Espaço Municipal de Saúde e Reabilitação tinha sido fechado durante a pandemia. A Prefeitura investiu R$ 500 mil na reforma, ampliação e reestruturação, incluindo materiais e equipamentos. Com isso, será possível realizar 1.300 atendimentos de fisioterapia pelo SUS. Fisioterapia é para toda a população cambiense, com encaminhamento médico. Nós tivemos uma ampliação do espaço para fisioterapia. Como eu já coloquei, foi um espaço que passou por uma grande reforma. A novidade é a hidroginástica, que será ofertada numa parceria com a Secretaria de Esportes. São 1.200 vagas para idosos e gestantes. Todas as 30 turmas já foram preenchidas. Nesse caso, com duração de seis meses, para que haja rotatividade. A condição motor, às vezes, dificulta um pouco mais. Então, na água, pelo baixo impacto, elas têm maior adesão. Porque muitas, embora a gente ofereça outras atividades de alongamento no município, tem pessoas que não conseguem. E aqui, os relatos são de que elas se sentem melhor, se sentem mais dispostas, e as dores não se agravam. Então, é muito importante mesmo, principalmente nessa faixa etária de 60 anos acima. Em vez de esperar a pessoa ficar doente para a gente tratar, a gente está tratando antes. Então, tem esse programa da hidroterapia, um local que estava quase entregue, já porque a caldeira é quebrada, ia entregar o ponto. Nós decidimos fazer o contrário, investir, comprar equipamento, recuperar a caldeira, dar um novo formato. E nós temos hoje tanto o preventivo, que as pessoas podem vir fazer a hidroterapia, como encaminhamento de fisioterapia, que muitas vezes a pessoa não tendo um plano de saúde, ela vai no médico, o médico pede para ela fazer uma fisioterapia, ela vai aonde? Ela vai ter que pagar. Então, aqui, totalmente de graça, para quem não tem condição de pagar, o Reabilita, eu penso, seja uma marca inovadora do nosso governo.